Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A maioria das pessoas aproveita as férias para viajar. Por isso, a Diretoria de Transportes Rodoviários do DAER vem intensificando as ações de fiscalização nos terminais rodoviários e rodovias que conduzem principalmente ao litoral norte e sul gaúcho. Os fiscais conferem a documentação obrigatória, como a lista de passageiros, o laudo de inspeção técnica e também o uso do cinto de segurança. Quando se procura fazer as fiscalizações, quando se procura abordar os ônibus na estrada ou quando se faz fiscalização nos terminais, a nossa intenção principal é garantir qualidade do serviço prestado e segurança do usuário. É realizada também a distribuição de material informativo nas rodoviárias sobre as normas exigidas aos usuários de ônibus. Muito importante para o povo, para quem aproveita e viaja e sai, com certeza. Achei muito bom, obrigado. É importante, sim. Os números aqui, por exemplo, da polícia, é importante. O reforço da fiscalização faz parte do plano Verão 2017. Ações 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 Obrigado.